O inverno está chegando ao fim no rancho North Star e os Browns foram levados ao limite enquanto erguiam seu reino na montanha. Mas a Alcateia se atrasou ao encarar vários obstáculos no frio extremo. O pai não está muito bem. Vamos levar para o hospital? Como sempre a gente está bem atrasado. A vida nem sempre é como planejado. E a gente teve uns problemas ao longo dos anos. Não, é um uivo de novo. Quando a primavera chega à montanha adormecida, o rancho ganhará vida com uma onda de atividade, aumentando a demanda da Alcateia. Quando eu penso que a gente tem tanta coisa para pagar dinheiro maior. Tem que fazer cercado, tem que fazer um pomar de quase um hectare. E assim que o riacho secar, a gente tem que se preocupar com os recentos. E com Noah e sua esposa, Ren, a lixa fora da montanha, aguardando a chegada de seu bebê... Eu pareço enorme. Parece. Eu estou me sentindo enorme hoje. Os irmãos estão com falta de mão de obra e pouco tempo para concluir suas casas para finalmente iniciar uma vida independente. Beleza. Qual é a prioridade? Construir casa para todo mundo, todos com teto, vai ser muito trabalho. Sabe? Legal. A gente tem que erguer as casas para poder ter um tempo extra para fazer outra coisa, em vez de fazer isso o tempo todo. Uma coisa complicada é que o bebê está chegando. É difícil manter todo mundo concentrado em tudo. Mas eu acho importante que cada um dos meus filhos tenha suas casas prontas. Uma casa própria e independência com essas casas, isso vai deixar o rancho bem mais forte. Cara, eu nem acredito, gente. Temos uma casa. Ao crescer no Alasca, os irmãos Brown sabem bem o que é proximidade. Eu estava pensando em pegar o canto da porta para mim, mas você quer o beliche? A gente mora em lugares pequenos e bem apertados. A gente não está acostumado a se esticar desse jeito. É muito confortável. Parece que esse show foi feito especialmente para mim. Eles foram forçados a superar o desafio de ter uma grande família em espaços pequenos. Esse é o meu lugar. Quer saber? A gente reveza. Quando se prospecta áreas num barco de nove metros, é tipo, ah, aquela gaveta é minha, tá? Eu fico com o armário. E o Matt só falava, ah, eu fico com a casa de máquinas. Boa noite. Boa noite, gente. Mas para realizar o sonho do futuro em Washington, os irmãos terão que deixar o ninho e começar suas próprias vidas de maneira independente. Tudo que a gente tem que fazer da casa do Noah até a nossa casa é para transformar esse lugar num rancho de várias gerações. E já começou. É, literalmente é para os seus netos e para os seus bisnetos. E vai ficar cheio. Nossa. Esses caras têm uma grande oportunidade agora de construir uma coisa literalmente para o futuro. E se a gente trabalhar junto, vai funcionar muito bem. Tudo sai muito mais rápido quando a gente trabalha junto. Ah, meu Deus, é. Eu espero que eles percebam que a gente não está erguendo esse lugar para mim, nem está erguendo para a mãe, nem está erguendo para eles. Na idade deles, eles estão construindo para os filhos deles. Estão fazendo uma coisa para as próximas gerações. Vamos só conversar ou vamos trabalhar? Ah, é. Eu estou animado. Estão prontos? Vamos trabalhar, gente. Hora de trabalhar. Cuidado com o fogo. Vem, vem. Isso aqui é o que importa. A família vivendo juntas, mas morando separadas. É o maior sonho que a gente já teve. É tão grande que eu nunca pensei em pedir isso para Deus. Tamanho perfeito e tudo. Eu acho que vai ter que colocar a cama virada para lá. Bom, a cama vai ficar meio elevada. Tá bom. Para ficar do meu tamanho, né? Meu plano para minha casa é um design muito simples. Uma casa móvel e pequena. E eu vou fazer do meu jeito, sabe? Eu quero uma estrutura pequena num trailer que eu possa levar para qualquer lugar. Você tem que tomar cuidado para não ficar tão alta. Eu acho que uns três metros. Ah, tá bom. Vai ficar bom. É, eu acho que não vou morrer muito. Eu sei que passei a vida toda em espaços pequenos sobre rodas, mas ainda não me cansei disso. Vamos levar até onde vai ficar, porque a neve está derretendo. A estrada está ficando cada vez pior. Quanto mais cedo a gente levar para onde você quer construir, melhor. É, se você não conseguir dirigir, eu consigo. Eu acho. Pronto ou não, vamos lá. Você vai querer colocar o sim. Eu vou querer mais do que isso. É melhor dar a partida antes. Tá bom. Kate! Ai, meu Deus! Calma, eu ainda estou pegando o jeito, tá? Se você não conseguir, eu consigo. Calma. Não vai desse jeito. Gabe, vai devagar. Ah, tem muita lama. Devagar. Não dá. É claro que dá. Meu trailer é muito importante para mim, e eu não quero estragar ele de jeito nenhum. Mas o Gabe está sendo muito pé de chumbo. Vai devagar aí. Você vai bater. Vai devagar. Eu não vou bater, tá bom? Devagar, devagar. Não precisa ir tão rápido. Vai com calma. Tá de brincadeira? Gabe! Gabe! Percebeu que a gente quase não se move? A gente não está mal se movendo. Está voando. Tem lama. Eu sei, mas eu não quero ficar sem tração agora. Você não vai perder a tração. A gente está com corrente. Dá para parar de falar? Não, eu não estou brincando. Eu estou entrando em pânico. Quer dirigir? Quero. Tá bom. Para. O Gabe está melhorando. Ele tenta ser ousado. Mas eu prefiro ficar no controle em situações assim. Eu confio mais na minha direção do que dando os outros. Vamos ver se você vai bem. É melhor pegar mais velocidade. Viu? Essa é a questão. Muita gente tem medo de atolar. Mas é melhor atolar do que ir rápido, perder o controle e girar. Como você é tão boa nisso? O que foi que o pai te ensinou que ele não ensinou para mim? Eu acho que a questão é saber quando reduzir. Você ouviu? Eu escutei o que ele falou e você também precisa confiar no carro. E eu nem acho que eu sou boa motorista. É só um detalhe meu. E isso te faz uma boa motorista? Acho que isso me faz uma boa motorista. Tinha algumas partes na estrada meio complicadas e eu fiquei meio preocupado. Mas a gente conseguiu. Eu vou virar para ficar de frente para lá. É um bom ponto. A gente tem muito a fazer e estamos sem tempo. Com um pouco de persistência e um pouco de ajuda, a gente deve dar um jeito. É, vai ficar legal. Vai ficar incrível.